Pessoal, hoje a gente vai dar uma olhada na build 23451 do canal Dev do Windows Insider, beleza? Saiu o build tanto no canal Canary quanto no canal Dev, quanto no canal Beta também, mas foi no canal Dev dessa vez que teve as principais alterações, tá? Os outros canais teve só ajuste e correções aqui e ali, nada muito relevante. Algumas novidades chegaram no canal Canary, chegaram também nessa aqui, mas aqui concentra todas as novidades. E a gente vai dar uma olhada nela hoje com o apoio do AllHost. Se você quer ter um site profissional, rápido e seguro na internet, então você precisa do AllHost, a plataforma de hospedagem de site que oferece tudo para o que você precisa para ter o sucesso online. Com o AllHost você pode registrar o seu domínio, escolher entre vários planos de hospedagem com disco SSD, certificado SSL e backup de sites, e ainda conta com suporte técnico 24 horas por dia em português. Além disso, você pode criar seu site com facilidade usando as plataformas mais populares como o WordPress, Joomla e Magento. Ou então, utilizar o criador de sites do AllHost para personalizar o seu site em poucos cliques de uma forma bem rápida e intuitiva. E o melhor, tudo isso com a qualidade e credibilidade do All, o maior portal da América Latina. Então não perca tempo e aproveite as ofertas imperativas do AllHost assistindo o primeiro link aqui na descrição e comece a utilizar hoje mesmo no seu projeto online. Vamos lá então, galera. Vamos mostrar aqui para vocês então as novidades dessa atoriação. Lembrando que se tiver qualquer dúvida aí, deixe nos comentários que eu respondo vocês com o maior prazer, beleza? Vamos lá então, galera. Deixa eu pegar minha listinha aqui, que ficou minimizado aqui, beleza? Está aparecendo aqui. Vamos lá, galera. Entrando aqui nos upload aqui, a gente tem novidades que foram vazadas aí, desde o comecinho do ano tem vazado novidades. Agora chegaram oficialmente aqui, novamente, na última vídeo, mostrar para vocês que chegou oficialmente a nova galeria de fotos. Inclusive, vocês podem ver que uma das novidades é que ele ganhou um novo ícone aqui, deixa eu tentar dar um zoomzinho aqui só para vocês verem mais fácil. A galeria está com um novo ícone, basicamente dois ícones de fotos, um atrás do outro, antes era um ícone diferente, agora está com um novo ícone aqui. E outra novidade também é o parão de detalhes, aquele novo parão de detalhes que a gente viu vazado aí no código faz bastante tempo, que a gente tem visto aí com frequência sendo modificado. Agora chegou oficialmente também, colocaram até um atalizinho aqui para você exibir o parão de detalhes. Clicamos sobre ele aqui, a gente tem essa nova versão aqui do parão de detalhes, um pouco mais moderna aqui com algumas opções a mais para a gente ver. A gente vem aqui em downloads, inclusive, peguei aqui um executável, por exemplo, dá uma bugada aqui, faz parte do mundo dos insiders, inclusive bugou até a câmera aqui, deixa eu arrumar aqui. Aí beleza, tinha acabado a bateria, mas ainda vai que ver. Então vamos lá, vindo aqui no parão de detalhes, pegando downloads aqui, a gente pode ver algumas informações aqui, só está uma versão mais moderna, sem visualização de detalhes, mas ficou bacana, o negócio está um charminho a mais até nos projetivos. Lembrando que eu estou com os projetivos do original dessa vez, não estou com ele modificado, porque realmente sabia hoje que a cabeça está lá só para gravar esse vídeo aqui, porque meu outro está no canal Dev, no canal Canary, esse aqui ficou no canal Beth, canal Dev. E aproveitando com um monte de fotos aqui, deixa eu abrir todas elas, porque o aplicativo de fotos recebe uma notificação também, uma novidade, que deve chegar muito em breve para todo mundo, mas por enquanto está liberado apenas para quem é insider, que é o novo recurso de apresentação de slides, tá gente, vai clicar aqui umas fotos, tem apresentação de slides, e como vocês podem ver, tem até musiquinha de fundo, ó, tem musiquinha de fundo, você pode até vir aqui e trocar, aqui, vamos trocar por um pouco diferente, umas musiquinhas aqui, infelizmente, pelo que eu percebi, ele não sincroniza com a batida da música, tá, seria legal, se ele escolher usar, talvez uma inteligência oficial aí, no futuro, para o Microsoft, está investindo bastante aí, na questão do, do, inteligência oficial, talvez muda, mas as transições, assim, eu achei bem bonita, achei bem bacana isso aqui, conta aí o que você achou desse recurso, que eu achei bem interessante, pode ser que chegue muito breve aí para todo mundo, não precisa ser necessariamente inside, é isso aqui, tá, só está testando por enquanto, aí depois ela deve liberar para todo mundo, tá, uma coisa que eu fiquei muito feliz e realmente agora está funcionando, a gente já viu, a Microsoft falou que liberou uns tempos atrás, mas liberou de alguma forma, só apareceu ali, mas não estava funcionando, agora está funcionando, é o recurso de finalizar um processo pela baixa de tarefas, tá, clica aqui no botão direito, a gente tem lá, o fechar janelas, que já tinha, e agora em cima dele, tem uma nova opção chamada, encerrar tarefa, end task, clicou sobre ele, vai forçar um encerramento daquele processo, sabe que o aplicativo você tenta fechar, ele não fecha, dá um problema aqui, você tem que entrar no gerente das tarefas, procurar o processo dele lá, selecionar, mandar finalizar, tal, que é um negócio um pouquinho já tinha, mas que o pessoal acaba fazendo de vez em quando, agora você pode fazer diretamente por aqui, tá, o que eu achei interessante, fiquei muito em dúvida, dos projetivos, se você encerrar os projetivos, ele já reinicia, tá, ele não vai realmente encerrar, ele vai apenas reiniciar, o que é legal, bem mais prático, porque eu fiquei preocupado que ele não fosse entender isso, e fechasse, ele ficasse encerrado, muita gente ia ter problema com isso, mas felizmente não, o Microsoft foi inteligente, realmente colocou a opção padrão lá, do que você seleciona no gerente das tarefas, ele vai reiniciar os projetivos, isso eu achei muito legal, tá funcionando já, tá, pra ativar isso aqui, pra onde quando você instalar ele, ele não vai estar ativado pro padrão, tá, você vem aqui em confurações, aí vem aqui em privacidade de segurança, para desenvolvedores, ativa essa opção aqui, que vai estar desativado, para desenvolvedor, e você ativa essa opção aqui, de end task, ela vai estar desativada do padrão, tem que ativar essa, pra depois ativar essa aqui, ela vai passar a funcionar, já, tá, eu achei bem legal, uma das coisas mais úteis aqui dessa atuação, provavelmente, tá, vendo aqui em personalização, tem que personalizar, deixa eu mudar aqui pro modo, ah, do, do spotlight, tá, sumiu o botão, cadê, ah tá, peraí, tem que exibir todos os botões na área de trabalho, tem que dar uma bugada aqui, quando tá mostrando, mudando de tema, como vocês podem ver, mas, ah, sumiu o botãozinho, bem aqui atrás de mim, tinha um botãozinho de, naquele botãozinho de você ver, ver as informações, no spotlight, até aqui, mudaram aqui, por algum motivo, colocou pra cá, deixa eu ver se eu consigo, centralizar ele aqui, ó, colocou ele aqui, é, por algum motivo não tá funcionando mais, mas quando colocava o mouse por cima, ele mostrava mais informações sobre aquilo lá, no mesmo estilo, estilo parecido que já tinha, e outras vezes eu mostrei recurso no canal, anteriormente, tá, mas agora, por algum motivo, dessa vez que comecei a gravar aqui, reiniciar o computador, ele não tá funcionando mais, tá, mas uma nova interface, nada tão diferente assim, pra exibir, tá, tem que, deixa eu ocultar, e aqui tá uma utilidade, tem uma bugada aqui no, no sistema, botou direito aqui, já deu pro anki de novo na Indie Task, deixa eu ver aqui, de novo, privacidade, versão insider, versão insider, tem esse problema mesmo, faz parte da brincadeira, né, vem aqui, e, realmente deu pro anki, nos projetivos, por enquanto, deixa eu iniciar aqui no modo tradicional, pra quem não conhece o modo tradicional, você começa a vir aqui, aí você seleciona, as opções que você tinha aqui, vai ter finalizar tarefas, mas nos projetivos aqui, por padrão, essa é lá embaixo, normalmente fica lá embaixo, ou você pode pesquisar aqui, Xploder, quando o Xploder tá com um link diferente, tem que reiniciar tarefa, realmente isso faz assim, pra reiniciar, caso não saiba, provavelmente muitos de vocês, que utilizam o de um insider, já sabem disso, faz tempo, deixa eu ver aqui agora, agora voltou, tá, um bugzinho sim, mas faz parte, uma coisa que eu não sei, desde quando tem, na verdade eu notei aqui, por acaso, eu acho que faz algumas builds, já que tinha, eu não lembro se já cheguei a comentar aqui, mas eu não lembro se tem, também na versão oficial do sistema, tá, que você vem aqui na loja, vem aqui em biblioteca, tá a nova opção aqui, que você restaura os aplicativos, de uma outra instalação, que você tinha antes, tá, como essa máquina virtual, que eu falei pra vocês, uma máquina virtual, que eu acabei de criar, tá, por isso tá com umas coisas, meio padrões aqui, e umas coisas, ainda pra configurar, ele tem essa opção aqui, que agora, de novo, tá, um problema nenhum aqui, eu não tava mostrando o aplicativo, mas antes tava mostrando aqui, restaurar 30 aplicativos, lá da outra máquina, se eu clicasse aqui, ele ia baixar todos os aplicativos, que eu já tinha instalado, na minha instalação anterior, tá, uma opção muito útil, agora apareceu, 32, uma opção muito útil, bem legal isso aqui, eu achei bem interessante, facilita bastante, a partir de você reinstalar aplicativos, apesar que eu acho mais prático, mais funcional ainda, você ter um inguete, que já mostrou pra vocês aqui, no canal, há um tempo atrás, caso você não conheça, dar uma olhadinha no canal, que é bem interessante, tá, eu falei pra vocês, tem um novo ícone de galeria, aqui na, no panel de widgets, tem, teoricamente, tem novas animações, quando você clica sobre ele aqui, era pra ter uma animaçãozinha aqui, não tá aparecendo, mas tem um novo widget, do novo widget, do Facebook, tá, vindo aqui, a gente tem um novo widget do Facebook, lembra, tem que ter o aplicativo do Facebook, instalado lá pela loja, pra ele aparecer, tá, mas aqui pra mim, ele tá bugado também, não tá aparecendo informação nenhuma, mas pelo que eu vi nas imagens, somente ele vai mostrar uma notificação aqui, mesmo, escrevendo notificações, que aparece lá no site, ou no aplicativo do mobile, ele vai aparecer aqui também, quem interchegou com você, recentemente, tá, e por último, uma das coisas que encontraram no código, na verdade, a gente tinha encontrado no código, há bastante tempo, mas falaram que teve uma otimização aqui, faz muito tempo que eu não testo, então não sei exatamente como, é recurso de você arrastar pra fora, pra transformar uma aba em uma janela, tá, que por enquanto, até hoje, não tem isso pro padrão no sistema, mas a Microsoft está trabalhando nisso, tá, por isso que tem, aqui no código, falaram que tem uma otimização, assim, um pouco melhor, pra você fazer isso, tá, realmente, tem uma otimização, 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 aqui, pra ficar mais rápido mesmo, antes ele lembrava que era bem mais lento, assim, se bem que, aqui já não foi tão mais rápido, assim, dá uma bugadinha aqui, vai se demorar um pouquinho, é, dá uma melhoradinha, assim, ainda tem muito trabalho pra se fazer, mas que foi encontrado no código, que tem essa melhoria aqui, no sistema, beleza? E até onde, parece que são as novidades, dessa atualização, beleza? Aí, voltou, então, essas não são as novidades, dessa atualização, beleza galera? E aí, curtiram? Então, por favor galera, se você não deixou o seu like aqui embaixo, não se inscreveu no canal ainda, se inscreve, deixa o seu like, e comenta aqui embaixo também, qual novidade foi mais interessante, dessa atualização, beleza? E se você clicar aqui do lado, eu não vou recomendar o vídeo desse canal aqui agora, eu tava recomendando pra vocês, um vídeo que eu fiz lá pro canal Diolinux Labs, pra quem não conhece, eu faço parte lá da equipe dele, eu mostrei pra vocês 5 extensões bem legais, que eu utilizo no meu dia a dia, dá uma olhadinha lá pra assistir, se você gosta bastante, e se você for assistir lá, comenta lá que vem pelo Winchester lá, pra dar aquela morazinha pra nós, beleza? Galera, forte abraço a todo mundo, ficando por aqui, e falou!